Nervoso? Estou passando na cabeça tudo o que Deus me disse. Vai dar tudo certo, meu filho. Deus colocará as palavras na boca de Arão, como disse que faria. E te mostrará o que fazer. As pessoas estão começando a chegar. Conseguiu falar com todos? Sim. Estão ansiosos para ouvir o que temos a dizer, meu irmão. Espero que dê conta. Tome seu cajado. Vai precisar dele. Obrigado. Deus está com você, meu filho. Não esqueça disso. Deus está com você, meu irmão. escutem chamamos todos aqui porque temos algo muito importante para dizer o momento de nossa libertação chegou por meio de uma sarça ardente que não se consumia com o fogo Deus se revelou ao meu irmão e o enviou porque viu nossa aflição e ouviu o nosso clamor e como se chama esse Deus em nome do qual seu irmão diz falar eu sou me enviou na presença de vocês o senhor Deus de nossos pais o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó este é seu nome eternamente e assim ele sempre será conhecido de geração em geração por favor por favor silêncio Deus disse a Moisés que nos fará sair da aflição do Egito rumo a Canaã a terra prometida e como podemos ter a certeza de que Moisés realmente falou com Deus que ele mesmo disse as coisas que está repetindo agora sim queremos uma prova de que tudo isso é verdade não só mas uma promessa Deus previu que vozes de dúvida e de discórdia se levantariam no meio de nosso povo meu irmão mostre a eles que está aqui em nome do único Deus verdadeiro Deus te abençoe Deus te abençoe